Bom, agora do outro lado do motor, daquele lado a gente já montou o magneto, que é a fonte de geração de eletricidade do motor, tanto para a ignição quanto para o farol. Desse lado aqui é a transmissão de força. Então aqui existe o que é chamado de variador. O variador tem uma embreagem aqui, aqui na verdade funciona como os contrapesos do avanço centrífugo do distribuidor. Então essa peça completa gira em falso em relação ao eixo da mobilete, ela fica parada. Quando ela atinge uma determinada rotação, essas peças aqui acabam se afastando, elas travam nessa peça, que essa sim é solidária ao eixo do virabrequim. E aí ela começa a virar como um conjunto. Quando ela começa a virar como um conjunto, a correla está aqui embaixo. A correla está aqui embaixo. Então aí você tem uma determinada relação de polias. Uma pequena aqui e a de trás, se vocês já observaram na mobilete, é uma polia grande. Uma polia de quase um palmo de diâmetro. Então isso daqui é ideal para que você consiga sair com a mobilete. Quando você está com ela parada ou numa situação de carga. Conforme você começa a acelerar o motor da mobilete, o motor começa a ganhar rotação. Existem três esferas aqui dentro, que não vai dar nem para ver direito, mas tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. E dentro dessa parte da polia, ela tem três canaletas. Então conforme você começa a aumentar a rotação dessa peça aqui, a força centrífuga faz com que as esferas tentem buscar uma saída aqui para fora. Agora, conforme elas vão buscando uma saída para fora, elas obrigam essa parte da polia a se deslocar para dentro. Quando elas obrigam essa parte da polia a se deslocar para dentro, elas obrigam a correia, que estava quietinha aqui na parte mais fácil possível para ela. Elas obrigam a correia a começar a subir. Até quando, na velocidade máxima da mobilete, a correia já está na borda, no limite aqui do que é possível para ela. Então você imagina a seguinte situação. Você está saindo com a mobilete e a correia está aqui. Conforme você vai aumentando a rotação, isso daqui vai fechando e ela vai jogando a correia para cima. Fazendo o que? Alongando a relação de transmissão, diminuindo o torque e ganhando a velocidade. Se você pegar uma subida, o que vai acontecer com o motorzinho? Ele vai perder força, ou quando você desacelerar um pouquinho. Ele perdendo força, ele perde consequentemente a rotação. Se ele perder rotação, o que acontece? As esferas já não tem tanta força para ficar para lá, para ficar forçando essa peça para fora. E ela vai deslocar novamente e a correia vai voltar a ter uma relação de polias mais favorável para que você consiga vencer a subida. Então, apesar de muito simples, é uma peça muito engenhosa e que é usada em outros tipos de veículos. Um câmbio conhecido como CVT tem um sistema muito parecido com esse, só que sem correia. Na verdade, são umas chapinhas de aço presas em um negócio de metal, mas funciona basicamente da mesma forma que isso. O que ficou de detalhe aqui? A polia traseira é fixa, a dianteira é variável de tamanho. A correia também é fixa. Então, como é que você vai compensar, vamos dizer assim, essa diferença do tamanho da polia, sendo que a correia vai fazer o que? Vai esticar? Não. Montagem do motor da mobilete, ela é presa aqui por cima e ela balança. Se você já virar uma mobiletezinha andando, o motorzinho faz assim para trás conforme você acelera. Quando ele faz assim, ele permite que, como a correia não é elástica e como a polia de trás é fixa, só essa daqui ela está, na verdade, aumentando o diâmetro, qual que foi a solução de quem projetou a mobilete? Colocar uma mola com uma tensão pré-determinada para atuar junto com o peso das esferas aqui. Então, você vai conseguir o que? Você vai conseguir manter o motor na mobilete original sempre na rotação de torque máximo dela para favorecer aí você conseguir vencer uma subidinha ou alguma coisa assim. Tá certo? Então, o funcionamento, apesar de simples, é bastante engenhoso e quase livre de manutenção. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar um rolamentinho novo. Ele vai encaixado aqui. Eu não vou mostrar a montagem porque os detalhes em si não vão aparecer muito, mas é simples porque isso daqui vem aqui, o rolamento vai lá para o fundo. Aí você vai calçar com as arruelas até você tirar completamente a folga dessa peça em relação a uma trava que existe ali. Quando você tirar a trava, quando você tirar essa folga, você vai colocar a travinha e depois você vai montar uma outra trava e, por fim, você vai parafusar isso daqui aqui. Tá bom? Então, quando a gente voltar, vocês já vão ver a peça completa.